E no brilho de uma pedra falsa, a lei amara quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era de julgueria Da mentiras as palavras doces, de calor do teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto está de um coração vazio E nessa loucura, de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver mentindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Seu guarda, eu não sou vagabundo Não sou delinquente Eu sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja o meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda, seja o meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Mas não me deixe Ficar sem ela Amém